Diante da possibilidade do isolamento social refletir no aumento de casos de violência doméstica, o governo do estado de Mato Grosso do Sul reforçou suas ações de combate à violência contra a mulher e lançou o site www.nãosecale.ms.gov.br. O site, ele traz textos, notícias, informações, pesquisas, números. Traz também os serviços existentes em todo o estado de Mato Grosso do Sul, um mapa da rede de atendimento e também inovando, usando a tecnologia a nosso favor, no atendimento online, onde as mulheres em situação de violência podem procurar informações, orientações ou até fazer uma denúncia. Mais um canal de informação e mais um canal de atendimento do governo do estado a todas as mulheres. Governo do estado de Mato Grosso do Sul, presente, responsável e transparente.